Ah, oi gente, eu tô jogando esse jogo Free Penguin, mas vocês me viram eu ali? Olha, olha na tela, lá embaixo. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Esse é o meu pinguim. Mas, afinal vocês sabem desse meu próprio pinguim. Não sei. Bicho, o maluco ficou rápido. E agora é pra desligar essa merda aí meu. Agora eu vou, eu vou jogando. Eu vou, eu vou, eu vou querer um, vou adotar um pouquinho esses bichos. Eu vou adotar um vermelho. Só porque eu, só porque eu sou um encanador vermelho eu vou, eu sou o Mario e vou. Prontinho. Agora, já deu. Eita meu Deus. Agora esse, esse nome já ficou. Qual é o nome que eu devo botar? Churrasqueira, controle remoto. Treta. Juliana? Adriano? Romero, Bri. Elemento, cara de pau. Seu buceita. Antedelemon. Eita, nois. Qual é o nome que eu devo botar? Pronto. Você, o nome, o nome desse vai ser Zack. Pronto. Foi adotado por mim. Prontinho. Eita, onde ele foi? Cadê meu bicho? Cadê meu bicho? Onde ele tá? Cadê você? Cadê? Eu não acredito que eu... Eu, eu tô preso. Eu tô preso nesta cela imunda. Deu pra acreditar? Eu estou preso nesta cela aqui. Olha isso. Não deu... Não dá pra acreditar o que eu tô... O que eu tô fazendo ali. Olha eu ali preso. Meu pinguim tá preso. Olha. Eu tô frito. Eu tô preso. Dá pra eu clicar em qualquer coisa? Deixa eu ver se eu... Se a porta abre. Não abre! Eu tô preso mesmo. Eu vou acabar com eles. Eu vou acabar com esse jogo. Olha esse jogo tá me roubando. Tá me roubando desse jeito. Eu não acredito. Eu vou apertar o quintal aqui. Eu vou apertar o quintal aqui. Eu vou apertar... Sumiu? É daí. Espera aí. Tá ligou? Eu não entendi. Deixa eu... De tá. Eu preciso. Cara, eu fui encanador de construtor, sabia? Eu poderia criar qualquer coisa que tem... Nesse glo aqui que virou cela. Esses filhos da mãe, meu Deus do céu, eles só sempre criam esses jogos aí, só pra querer fazer isso. Não? Eita, olha esses. Olha só esses. Esses são bons demais. Olha isso. Sim, tem um bom pardón. Hum, ação de inspiração? Eu não entendi. Vermelho, é o que sempre todo mundo quer dizer desse vermelho. Luzes, lasers. Eu adoro. Ô, gente. Melhor vocês esperem um pouco, só porque eu tô comprando esses daqui, sabia? Desculpem, minha gente. Eu queria falar pra vocês que minha câmera bugou de vez. Deixa que vou cortar a parte. Gente, eu demorei muito. E olha só o que eu fiz agora. Eu comprei tudo. Olha só, eu fiquei rico. Esse controle aqui tá, tá maior. Mas não é normal assim. Mas tudo bem. Meu pinguim, ele é bom pra ficar rico. Mas... Todo mundo vai achar. Todo mundo me viu porque eu sou o Mario. Agora todo mundo vai me ver. Porque eu sou o Mario. E aí... O que é isso que o povo gosta? Bem galera, eu vou continuar jogando aqui, mas deixa o seu like, tá legal? Então, tchau!